Você, o que espera do próximo ou da próxima presidente do Brasil? Tem que ser capaz de mudar a situação que está o Brasil aí. Tem que ser um cara inteligente, um cara que tenha pulso firme e que mostre para o brasileiro que tem alguém por nós. Responsabilidade, tem que ter amor ao país, ele tem que ter respeito com quem colocou ele naquele lugar. No centro de Goiânia, as opiniões sobre o perfil de quem vai comandar o país nos próximos quatro anos são bem diferentes. Mas todos concordam em um ponto. Tem que mudar muita coisa. Precisa de mudança? Muitas mudanças. A Record TV encomendou uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Foram entrevistadas duas mil pessoas entre os dias 6 e 8 de junho. Foram abordados pontos polêmicos e também curiosos. A margem de erro é de três pontos percentuais tanto para cima quanto para baixo. Entre as perguntas estão, qual deve ser a prioridade do presidente? Combater a corrupção ficou em primeiro lugar com 21%. Recuperar a economia e gerar empregos teve 20% dos votos. Resolver o caos da saúde, 18%. Segurança pública, 17%. Educação, 13%. E em último lugar, se preocupar com os mais pobres, 11%. Saúde e educação. Principalmente educação. Porque a gente tem que fazer pessoas, formar pessoas inteligentes que possam ajudar a sociedade. Tem que ser o fim da corrupção, que escorrói o país inteiro, né? Melhorando a corrupção ou melhora tudo? Melhorando a corrupção, dando oportunidade para quem precisa, para quem quer trabalhar mesmo. E facilitando as coisas para quem quer trabalhar, isso melhora muito, né? Também foi perguntada qual a idade ideal para o presidente. Entre 50 a 60 anos, liderou com 41%. De 35 a 50 anos, 36%. De 60 a 70 anos, 14%. E acima de 70 anos, 9%. 35 a 55 anos só. Por quê? Uma pessoa de 60 anos não tem capacidade mais de comandar o nosso país, não, com tantas violências que está tendo. Mais velho, eu acho melhor. Mais de 50 anos? Eu acho. Por quê? A mais experiência, porque eu acho que esses candidatos novos aí, eu mesmo não tenho muita confiança. Nem um falar a verdade mais. Também foi perguntado se o presidente precisa ser bonito. 87% dos entrevistados disseram que não. 13% votaram sim. Para você, o novo presidente do Brasil, precisa ser bonito ou pode ser feio? Tem que saber cuidar do nosso Brasil direito, né? Ainda sobre as perguntas polêmicas, está a liberação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 64% disseram que são contra. 36% disseram ser a favor. Contra. Por quê? Não, é porque homem... É família, né? Proteger a família. Sou a favor. Por quê? Porque eu sou. Não tem nada contra? Nada contra. Tem que ter os mesmos direitos? Tem que ter. Sobre a redução da maioridade penal para 16 anos, a diferença foi grande. 92% dos entrevistados são a favor da redução. Apenas 8% são contra. O adolescente com 16 anos, ele já tem uma cabeça que sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, ele deveria também ser culpado daquilo que ele faz de certo e de errado. Os entrevistados ainda responderam se o novo presidente precisa ter formação universitária. 77% concordaram, 23% disseram não. E como tem que ter? Tem que ser formado, não só numa faculdade, várias. É só ter inteligência e fazer melhor do que os que já passaram pela presidência. Precisa ser formado para isso? Não, só ter inteligência mesmo e fazer a coisa bem feita. Tem esperança de um país melhor com essa nova eleição? Ah, se a gente escolher as pessoas certas, a gente tem, né? Agora, se não souber escolher... Tem que ter esperança. Tem que ter esperança.